Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu